A Prefeitura de Goiânia agora faz a castração de cachorros e gatos de graça na UPA veterinária do município. Só que o serviço é para famílias de baixa renda e só. Além da castração, tem consulta gratuita para cachorro e gato, até com neurologista e oftalmologista. Você sabia disso? Não sabia que existia. E cachorro usa óculos, Magno? Nunca vi também, nem gato. Para ser atendido é preciso pegar uma senha na UPA veterinária lá no Balneário Meia Ponte e passar por uma triagem. O dono do cachorro ou do gato precisa levar cópias do Cade Único, comprovante de endereço e documento pessoal. O panda e o pingo ainda estão usando o cone na cabeça para evitar de lamberem os pontos. Os dois foram castrados na segunda-feira. São dois cachorrinhos agitados e a castração vai ajudar a acalmá-los. Para evitar a reprodução e para evitar doenças futuras, entendeu? Por isso que eu resolvi castrar e para evitar também briga entre eles. Se fosse pagar, a orcela gastaria mais de mil reais. Investir na saúde do animal pet, para quem não tem condição, é uma boa. Essa semana foram feitas as primeiras castrações aqui na UPA veterinária do Balneário Meia Ponte. Antes da cirurgia, é preciso trazer o animalzinho para uma consulta. As senhas são distribuídas todos os dias, das 7h30 da manhã às 8h30 e à tarde das 13h às 14h. Inicialmente, a pessoa tem que estar com os documentos do card único, comprovante de endereço e os documentos pessoais. Assim que a pessoa tiver esses documentos, basta trazer o seu pet até a UPA e com o pet, ele passará inicialmente por uma triagem. A partir da triagem, será marcado o dia da castração. Os documentos precisam estar impressos. A UPA VET é uma unidade de referência. Tem salas de recuperação, escovação e tratamento de cachorros e gatos. Foi para cá que a Nilta trouxe o TEL. Acabou que infeccionada, sabe? E eu trouxe ela aqui, né? Para eles olharem o que aconteceu com ele, né? Quem cuida do ambulatório e atende os bichos com toda a atenção é a Adriana. Aqui nós atendemos para a fluidoterapia, algumas questões de analgésicos, antibióticos também a gente consegue fazer. A internação que a gente tem, ela é só diurna. Então o paciente vem, fica com a gente, administra a medicação e ele retorna para casa.